Bleach, capítulo 6, a luta imperdível de Yamamoto e o Habak. Vamos lá, porque esse episódio foi sensacional. Está no ar, Heróis e Mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais, eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. Esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Não é mesmo? Yamamoto chega com ele. A luta de Yamamoto e o Habak é muito esperada pelos fãs da obra. Ter dois personagens tão fortes em um embate é sempre empolgante. Não só pela força dos dois, mas também pelo fato de os dois comandantes, um de cada lado, já se enfrentarem em um momento tão inicial do arco. No mangá, o final é polêmico e muitos se decepcionaram. Mas vamos ver como foi essa grande luta aqui nessa adaptação de anime. É, meus queridos heróis, mais um super vídeo pra você aqui, mais uma super análise. Eu, particularmente, amei demais essa luta. E, claro, a gente vai detalhar aqui pra você. Então, não esqueça, curta, compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal, porque é muito importante. Tá legal? Isso, isso. E vai lá e comenta também. Fala o que você tá achando de Bleach até agora. E não esquece, vai pra obra original. Vai tá aqui o link na descrição pra você adquirir esses mangás maravilhosos. A gente vai dividir aqui em três partes, né? O preâmbulo da batalha, o poder de Yamamoto e o Rei Quincy. O preâmbulo da batalha. O episódio começa com o Ishida, embaixo de uma ponte, lendo o livro que pegou do seu mestre. Nesse livro, ele percebe que uma batalha entre os Shinigamis e os Quincy aconteceu há mil anos. E não houve apenas a batalha de 200 anos antes. O foco na imagem desenhada do livro de um Shinigami rodeado de fogo se transforma no Yamamoto. É, o Yamamoto de hoje. E voltamos para o ponto onde terminou a cena pós-créditos. Os dois comandantes apenas se olham e escutamos o barulho das chamas de Yamamoto. Pra quem viu o nosso último vídeo lá, quem matou o Opie, sabe que a gente moscou e não vimos essa cena pós-crédito lá. Mas depois a gente analisou e tal. Então vai lá, assiste se você quiser saber quem matou o Opie, ok? E também tem a gente falando dessa cena pós-crédito. Yamamoto anda calmamente na direção do Rei. E as chamas diminuem. E de repente, ele está do outro lado colocando o Kenpati no chão. E ouvimos o velho dizer. O Opie no Iki no Neu tome ni kita. Cara, esse clichê é sempre, sempre legal, né? Quando sabe usar... O cara vai lá e... O que aconteceu? A gente vê que o protagonista que chegou, geralmente que faz isso, é muito forte. Bleach é cheio de clichê, mas como o Tony falou, o Taito Cube sabe usar. Sabe usar, sabe usar. Somos levados à luta do Capitão Kyoraku. O Quincy que luta com ele, fala que mesmo que ele fique tão motivado por conta da batalha dos comandantes, Yamamoto vai perder para o Rei Quincy. Pois a motivação dos Quincy não podem ser subestimadas. E que todos os Quincy também estão motivados pelo fato de o Rei lutar. Aqui, vários Quincy atacam o Yama, mas com apenas um golpe, todos morrem. E a explosão é vista pelo Stern Ritter, que está com o Kyoraku. E Kyoraku então ri, pois o nível de Yamamoto é fora de qualquer padrão. A construção dessa cena é muito boa. Enquanto o fogo vai cessando, vemos os capitães felizes por conta da luta de seu líder. O velho Yama se prepara e surpreende o Rei com um golpe, que o fere ao ponto do Stern Ritter B ficar preocupado com seu líder. Nesse preâmbulo, percebemos que realmente os líderes têm uma história antiga. A luta inteira que veremos será entrelaçada com a luta do presente e a luta de mil anos atrás. Um artifício narrativo muito bom para ser usado em um momento como esse. Palmas para a direção. Palmas para a direção e palmas para a animação, porque nós vemos aqui uma evolução gigantesca. Gigantesca. E principalmente tratando-se de uma luta. Uma luta que pode ser uma das melhores lutas de animes do ano. Cara, assim, nada. Nada é ruim nesse episódio. Tudo é de altíssimo nível. E cara, a gente ficou de boca aberta. Parabéns. Top. Só elogios. Nota 10. O rei lembra de quando Yamamoto era mais jovem. E aqui começamos uma sequência incrível de batalha física. O rei apenas consegue se esquivar. E a vez que ele ataca é só com as mãos vazias. Até que não consegue mais se esquivar. E conjura uma espada. E corta as chamas do Yamamoto ao meio. Os diálogos entre os dois são naquele tipo de conversa onde as duas pessoas se conhecem há muito tempo. Até que tudo, de súbito, fica bem claro. E uma onda de calor cobre toda a Soul Society. E vemos a reação dos capitães. E a capitã Unohana roga para que o capitão geral termine tudo logo. Antes que o poder dele destrua tudo na Soul Society. É incrível como uma boa escrita faz a diferença, né? Todo esse trecho serve para ampliar a nossa percepção do poder do velho Yamamoto. Então, sem nenhuma dúvida, vemos a Bankai do Yamamoto. Zanka no Tachi. Zanka no Tachi. Isso é uma boa direção. Isso é uma boa escrita, o que nós acabamos de falar. Você fica imerso, tá? Perfeito. Em tudo aquilo que está acontecendo naquela cena, naquele contexto todo. E isso é bom. Isso é maravilhoso. Não é só poder, né? Não é só poder, tem efeito. Não é só pancada. Isso. Tem resultado tudo o que acontece, cara. Sim, sim. Então, nós vamos para o segundo ponto. O poder de Yamamoto. Então, o Sterritter B se surpreende com a Bankai. Aparentemente menos agressiva que o poder que vimos da Shikai com todas aquelas chamas. Mas o Rei explica o poder da Bankai. Pois ele já a viu há mil anos atrás. Isso é uma forma básica dos shonens de explicar os poderes. Muitos aí podem não gostar. Mas a gente gosta demais disso, cara. Contudo, Yamamoto demonstra que tem muito mais do que o Rei lembra sobre sua Bankai. Em mil anos, com certeza o Velho Yama deve ter evoluído seus poderes. O próprio Rei percebe que existe uma diferença. A Bankai de Yamamoto tem formas e poderes distintos a cada nome que ele emprega. A versão leste concentra na ponta da espada todo o poder das chamas. Ela não queima nem espalha o fogo. E sim, explode completamente tudo o que toca. É a Zankanotachi Leste. O Rei, mesmo ainda conseguindo se esquivar, sabe que precisa derrotar o Yamamoto rapidamente. E desfere um ataque com sua espada, que quebra logo em seguida. Todas as palavras do Velho Yama é mostrando como ele é superior ao Rei. E isso fica nítido. E todos eles são apenas cadáveres, esperando para serem queimados. E a Yamamoto libera o segundo estágio da sua Bankai. Zankanotachi Oeste. Zanjitsu Gokui. Neste ponto, é como se o próprio Yamamoto fosse o Sol. O Sternheater B não consegue compreender o poder do comandante dos Shinigamis. E ao pensar sobre isso, percebe que as chamas são representação da grande pressão espiritual. O Rei Atsu do Yamamoto. O Velho Yama precisa finalizar rápido, pois ao liberar esse nível de sua Bankai, tudo ao seu redor, e até ele mesmo, podem ser destruídos pelo poder das chamas. A tensão é quebrada ao sermos levados para Ishida, onde ele está lendo sobre a guerra que aconteceu há mil anos. Ele, Ishida, percebe que não há o que façam. Quincy e Shinigamis sempre serão inimigos. E vemos várias memórias dele e de Itigo. Esse drama está sendo bem construído desde o primeiro episódio. Já tem várias pistas do que pode acontecer lá na frente. Ishida percebe que sua amizade com o Itigo pode ser afetada pelo destino. Voltamos para a luta. Muito do que acontece no presente, aconteceu no passado. E o Rei nem consegue se mover. Yamamoto brinca com ele e o ataca. Mas o Rei se protege com sua defesa suprema, que serve como ataque também. Mas Yamamoto usa um golpe, que foi uma surpresa total. Ele invoca com sua espada todos aqueles que foram mortos por ela. Assim, ele libera a sua Zankanotachi-su. Kakajuma no Kushidaishojin. Toda a invocação é incrivelmente bem feita. E o clima aqui é incrível. Quando os mortos aparecem, não temos música de fundo. Apenas o barulho deles e da voz do velho Yama. O Rei despreza o poder de Yamamoto e pensa em contra-atacar. Mas os mortos-vivos protegem o velho. E o velho fala que Yuhabak não o está enxergando direito. Então percebemos a crueldade do poder do comandante dos Shinigamis. Os mortos são os antigos aliados de Yuhabak. Nesse ponto entendemos através de Yamamoto como o poder dos Quinces de roubar as bancais funciona. E o porquê o Rei não fez isso com o velho. O Rei consegue se soltar e vai ao encontro de Yamamoto, matando seus antigos subordinados. Aqui nós vemos um pouco da humanidade do Rei. E o próprio Yamamoto fala isso. Que essa tática pode sim parecer cruel. Mas que isso é importante para o Rei entender os sentimentos dele. E de todos os Shinigamis que ele faz sofrer. Vemos a memória de Yamamoto e vemos seu querido subordinado Sasakibe. Nesse momento aqui nós vemos que o Yamamoto usa uma estratégia. Tentar enfraquecer o Rei Quincy para poder ele dar ali o golpe final. E realmente isso funciona. Você enfraquecer um pouco o seu adversário. Mostrar para ele que ele também tem fraquezas. Também é humano de certa forma. Mas nós temos uma surpresa mais para frente. Então o velho Yama libera sua Zankanotachi. Norte. Tenshi Kaijin. Tudo é desintegrado. E o Rei quase partido ao meio. Caindo quase morto. O Yamamoto retira sua Bankai. E começa a chover. Vamos então para a parte final desse episódio. O Rei Quincy. O velho Yama está indo embora. Pois como ele falou. Irá matar todos os invasores. Não existe ninguém mais poderoso do que ele ali. E vemos isso na luta com o Rei Quincy. De repente. E o Rabak começa a se lamentar. E espera que alguém o perdoe pela sua derrota. Yama motu para e pergunta. A qual líder ele pediria desculpa. Pois ele e o Rabak é o líder supremo dos Quincy. E percebemos o impossível. Esse Rei Quincy é um impostor. De repente. Uma luz intensa aparece atrás do Yama. E ele vê o símbolo da primeira divisão. E percebemos que mais um Shinigami foi morto pelo Rei. Foi o Kikiba. Esse tempo todo. Yamamoto estava lutando contra o Sternheater Y. Que antes de ser morto pelo próprio Rei. Fica satisfeito pelo elogio de seu soberano. Yamamoto pergunta. Onde o Rei estava? E vemos que ele foi atrás de Aizen. O primeiro grande vilão da obra. Mas para a surpresa do Rei. Aizen não aceita se aliar a ele. A conversa dos dois vilões. É até longa. E serve para entendermos que. Mesmo os dois tendo o mesmo destino. Não são compatíveis. E até porque o Rei não mata o Aizen. Pois o mesmo está fundido com o Rogioku. E isso é um empecilho. Para destruí-lo rapidamente. E os Quincy já estão guerreando. Contra os Shinigamis. Então ele prefere. Deixá-lo preso. Como está. Voltando a batalha então. E o Rabaki fala. E o Rabaki fala. O que já sabíamos. Que o velho Yama esgotou seus poderes contra o Y. Enfim. Pelo que eu vejo. Você esgotou seus poderes. Na sua batalha com o meu impostor. Não é mesmo? Yamamoto chega com ele. Calha a boca. Bankai! E pior que agora. Provavelmente. Ele terá a sua Bankai roubada. E é isso mesmo que acontece. Pois a Zankai no Tati. Não foi roubada por falta de conhecimento. E sim. Porque só o Rei poderia roubar. A Bankai. Mais poderosa de todas. O Rei então. Conjura uma espada brilhante. E agora Yamamoto. Sem sua Bankai. Com certeza. Será derrotado. O velho Yama entende isso. E baixa sua espada. E vemos a lâmina do Rei. Descendo para cortá-lo. E termina o episódio. Na cena pós crédito. Vemos um poema. Algo corriqueiro. No mangá de Bleach. É meus queridos heróis. Será que morre nosso querido Yamamoto? Será que neste momento. Aparece alguém para salvá-lo? Pois é. O velho Yama. Pelo que a gente viu. Ele já. Já era. Já era. Ele sabe que não tem força mais. Para enfrentar o Rei. Ele não tem forças. E assim meu querido. Era minha querida heroína. Eu amei esse episódio. Nossa. Que batalha incrível. É isso. A batalha cheia. Uma aula. De camadas. Uma aula de narrativa. Uma aula de como se faz coreografias de luta. Parabéns aos envolvidos. Bleach Episódio 6 ficou para a história. E com certeza vai concorrer aí. Talvez como uma das melhores lutas do ano. Com certeza cara. Merece. Merece. Vamos ver se aparece algo melhor. Acho que não. Vamos ver. Gostaria que você comentasse aí. O que você achou de toda essa análise. De toda essa luta. Realmente para você a melhor luta do ano. O que vai acontecer aí para frente. Se você não leu o mangá. Mas mesmo a gente sabe que lendo o mangá. O próprio Taito disse que muita coisa vai mudar. Então a gente vai esperar. Vamos para o episódio 7 junto conosco. Não esquece. Se inscreve. Confere a sua inscrição. Ativa o sininho. E não esquece. Você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Esse nome vai ser difícil. Cacajuma no Cuxi da Oishisojin. Cacajuma no Cuxi da Insojin. Cacajuma no Cuxi da Insojin. Da Insojin. Da Insojin. Cacajuma no Cuxi da Insojin. Aê. Deixa eu falar de novo. Cacajuma no Cuxi... Cacajuma... Está no ar, heróis e mais. Mais, 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 mais. Cacajuma no Cuxi da Insojin. Cacajuma no Cuxi da Insojin. Cacajuma no Cuxi da Insojin.